O céu ainda é azul A esperança não morreu Quem te fez essa promessa É fiel e vai cumprir Tudo o que te prometeu O sonho não vai acabar Nem o arruí de esgotar Seus projetos são de Deus Ele mesmo te escolheu Para ser um fim, Senhor É das algemas do medo Deus vai quebrar o seu rachideiro O meu irmão vai me ficar e encostar Enxume agora seu rosto ou olhar Tome uma atitude de um vencedor Seja o autor da sua história Acerta a página e joga fora Meu irmão entregou um novo diário Faz a sua vida um novo cenário De conquistas e vitórias É hoje que Deus vai te dar vitória Ele vem e manda glória pra você É hoje que Deus te dá um decreto Põe um fim nesse deserto E te tomou a terra a mão É hoje que a mulher deve é fruto Que a mulher deve é fruto Deus te faz campeão Campeão, campeão Um grande campeão Campeão, campeão Um grande campeão Campeão, campeão É pra seus gemas, o medo Eu já quebrou seu cantimeiro Seu irmão tá nesse galho e trouxe Vejo-me agora seu rosto olhar Como a atitude de um vencedor Seja o autor da sua história Abre essa página e jogue a folha Seu irmão e servam como diário Faz a sua vida um pouco cenário De conquistas e de glória É hoje que Deus mande a vitória Ele tem uma cancola pra você O milagre de tua vida É hoje, vida, mãe A minha porta vai saber a resposta Que você precisa É hoje É hoje que Deus te confere Olha o fim desse deserto E de novo a terra É hoje pra mulher É porque eu tenho que ir nessa guerra Eu te faço campeão Campeão, campeão O seu marido é azul O seu marido é azul O seu marido é azul